O excesso de pesca ameaça a existência do atum no planeta. A escassez é tanta que no Japão um peixe chegou a ser vendido por um milhão e meio de reais este ano. O Brasil é um dos últimos santuários do atum no mundo. Mas quem pesca boa parte do atum brasileiro são justamente navios japoneses. E o maior beneficiado é um empresário brasileiro, Gabriel Calzavara de Araújo. Quando Gabriel era diretor do então Departamento de Pesca no governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou o marco regulatório que permite a barcos estrangeiros pescarem atum na costa brasileira. Depois que saiu do governo, Gabriel abriu uma empresa, Atlântico Tuna, que se tornou a maior concessionária de licenças para os barcos estrangeiros. O Brasil está acabando, está acabando, está vendo aí, ó, mais de seis milhas para atirar um único peixe. O lado do Japão já acabaram, cara. Agora eles sofreram para cá para acabar com a nossa ponte. A reportagem da Folha passou quatro dias dentro de um barco pesqueiro brasileiro, em alto mar, acompanhando essa atividade de caça ao atum. Eu estou querendo trabalhar aqui nessa posição, né? O espaço aqui é pequeno, você mesmo está vendo aí a dificuldade que dá para todo mundo trabalhar, né? O problema da concorrência dos navios japoneses é que ela afeta não só os pescadores diretamente envolvidos com a pesca do atum, mas afeta todo um setor industrial que depende disso. Porque essa frota de parques nacionais, ela quando está operando aqui no Lugrande, utiliza o parque industrial de Lugrande. O economista Gabriel Calçavara de Araújo foi secretário nacional da pesca durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele elaborou um decreto que permite o arrendamento de embarcações estrangeiras por empresas nacionais. Já existia arrendamento, mas ele era tão difícil que as empresas que eventualmente se interessassem em explorar as riquezas da pesca no Brasil acabavam ficando desestimuladas. Com o decreto que ele ajudou a elaborar, isso ficou muito fácil. Gabriel Calçavara de Araújo foi o maior beneficiário dessa lei que ele mesmo ajudou a aprovar. E hoje em dia ele é o único arrendatário de barcos japoneses que promovem a caça ao atum no litoral brasileiro. O que nos interessa é utilizar esse sistema de arrendamento de embarcações para que a gente tenha informações, para que a gente possa avançar na pesca oceana. Acredito que a questão do arrendamento para o atum está totalmente ultrapassada. Quem diz que existe perspectiva de incorporação de tecnologia através desse arrendamento só acha que está totalmente equivocado. Se a gente já tem essa informação, que aí tem peixe, se a gente entende que já concluiu o ciclo e que nós não precisamos mais dessa frota, que ela não tem mais o que dar para a gente essa informação, manda embora. Por que é que só a Atlântica Ultuna é arrendatária de barco hoje em dia? Eu fui atrás, eu tenho um know-how. Os outros empresários não perceberam essa oportunidade que existe? Não, não é isso, eu tenho que perguntar a eles, não a mim. O Ministério da Pesca determina que a atividade dos navios japoneses seja fiscalizada por um observador de bordo. Até tem observadores de bordo, mas a gente tem até a dúvida, será que esses caras estão registrando tudo isso? Esses observadores de bordo são remunerados pelo barco que eles deveriam fiscalizar. Isso cria um ambiente de interesse contrariado. Não me parece apropriado que o poder público abra mão desse direito de ser uma pessoa totalmente inscente. Durante o período em que a Folha esteve dentro do Gera 8, desse barco brasileiro, a gente conseguiu captar a conversa entre dois observadores de bordo, cada um em um navio japonês. Meu irmão, hoje aqui o Gera 8, né, ilustre, Gera 8, deixou de fazer a pescaria dele para vir engrolhar o material dele com o da Rete e ainda trouxe de câimbra uma repórter por cima do barco dele, fazendo uma reportagem, a gente agora está mais famoso. Em caso de droga judicial, eu tenho relatório que vai para o meio do âmbito da capa preta aqui também. O conflito entre os pescadores brasileiros e os pescadores japoneses acontece no exato momento, e que a pesca do atum está sendo questionada no mundo inteiro. A cada ano que passa, o peixe que está pegando são de tamanho e de peso menor. E esse é um claro sinal, um claro sinal de que a pesca está afetando a composição dessa população de peixe. Meu irmão, eu estou nem aí, a gente está apontando o peixe para cima aqui, já vai com mais de 100 peças. E por mim, eu quero que esses caras pesquem meu pé, eu peixe voa atrás da janela aqui mesmo, não estou nem aí. Quando a gente sabe que o atum no mundo já está extinto, em alguns países, e aqui ainda tem alguma coisa, eu sei que meus netos já não vão pescar. Meu irmão, o céu, eu não tenho plano não, meu compadre. E o cara tem autorização para embarcação, para pescar nessa área. Meu irmão, o céu. O céu. O céu.